Palagorizada, seja muito bem-vindo ao Oficina Agro. Meu nome é Elvis Aurélio, sou o criador aqui do canal e neste vídeo, como você viu aí no título, eu quero falar um pouco sobre as diferenças do circuito hidráulico aberto para o circuito hidráulico fechado. Nos vídeos passados aqui no canal eu fiz uma série de vídeos explicando as diferenças, não as diferenças especificamente, mas um pouquinho das diferenças entre o circuito hidráulico aberto e o circuito hidráulico fechado, eu não cheguei a comparar os dois e é isso que eu vou fazer nesse vídeo. Recomendo você assistir essa série desses vídeos para você entender um pouco da diferença, vou deixar os vídeos aqui no card e vamos aqui para os nossos slides. Então aqui você consegue ver um pouco desse desenho do que é um circuito hidráulico fechado aqui na esquerda e um aberto aqui, um exemplo que eu dei aí nos vídeos mostrando como a gente poderia utilizar um circuito fechado para fazer uma roda aqui girar e um circuito hidráulico aberto também para fazer essa roda girar. Das duas formas a roda estava girando, só que nós vemos aqui que além de ser diferente, nós temos algumas questões de quando um é utilizado, quando outro circuito é utilizado e o que cada um oferece. E é isso que eu quero trazer para vocês aqui nessa tabela que eu criei. Então a ideia aqui, moçada, é mostrar nesses pontos aqui, por exemplo, a gente comparar o custo, o custo dos dois tipos de circuito, a precisão desses dois tipos, a performance de cada um, qual é mais confiável, a confiabilidade e a questão da manutenção. Então começando aqui com os custos e lembrando que antes de a gente começar propriamente, essa aqui é a minha opinião. Daqui a pouco, se você tiver uma opinião diferente, fica à vontade para deixar aqui no comentário, discordar comigo, não tem problema nenhum, eu não sou o dono da verdade, mas veja que você tenha educação e respeito, tanto comigo quanto com as outras pessoas que comentarem aqui embaixo, beleza? Combinado? Tudo certo então. Quando a gente fala dos custos aqui, na minha opinião, o circuito fechado acaba perdendo nesse sentido e o circuito aberto ganhando, digamos assim. Por quê? Porque, obviamente, o circuito aberto, ele é mais barato, ele custa menos para você investir, para você, se você vai criar um circuito, vai criar um equipamento e colocar nesse equipamento um circuito aberto, os componentes que você vai precisar comprar, eles vão ter custo reduzido do que quando a gente compara os componentes do circuito fechado. Então, por conta disso, na minha opinião, eu dou esse ponto para o circuito hidráulico aberto. As peças são mais baratas. Vamos aqui, então, agora para a precisão. Nos vídeos eu comentei um pouco que o circuito hidráulico fechado, ele era mais preciso do que o circuito hidráulico aberto. Se você lembrar, ou se você assistir os vídeos passados, você vai lembrar que uma bomba utilizada no circuito hidráulico fechado era uma bomba de pistões que tinha um prato lá. E esse prato, ele acaba sendo muito preciso, ele consegue ser muito preciso. Nós conseguimos inclinar esse prato minimamente. O pouquinho que a gente muda a inclinação desse prato, nós já estamos mudando a quantidade de óleo que está sendo enviado, por exemplo, lá para fazer essa roda girar. E isso é muito difícil com que a gente consiga ter uma precisão tão grande num circuito hidráulico aberto. Então, eu vou ter que colocar uma série de componentes no circuito hidráulico aberto, para que eu consiga ter uma precisão próxima do que eu tenho no circuito hidráulico fechado. Mas, muitas vezes, eu não vou conseguir. Porque um ponto que eu não falei nos vídeos passados, se você olhar lá o circuito hidráulico hidráulico fechado, tinha um motor que o óleo da bomba chegava no motor que fazia a roda girar. Esse motor, muitas vezes, também a gente consegue trabalhar com a inclinação como se fosse o mesmo prato que nós temos na bomba de pistões. Nós podemos ter como se fosse esse prato também lá naquele motor, motor da roda. Então, nós temos como se fosse assim, dois pratos inclinando e eu consigo variar a inclinação desse e daquele e consigo ter uma precisão muito grande nos circuitos hidráulicos fechados. Conseguiu controlar muito bem o torque e a velocidade que eu tenho lá na minha roda. Ok? Por isso que os circuitos hidráulicos fechados, de um modo geral, são mais precisos do que o circuito aberto. Já a performance, o que você acha? Quem será que ganha aqui? Pelo menos na minha opinião, a performance do circuito hidráulico fechado também é superior. E isso por quê? Porque nos circuitos hidráulicos fechados, nós conseguimos trabalhar com pressões mais elevadas do que no circuito hidráulico aberto. Todos esses componentes, a bomba, o motor, todos eles que são envolvidos, geralmente no circuito hidráulico fechado, eles permitem com que a gente consiga trabalhar com pressão mais altas. Então, por conta disso, na minha máquina, no meu equipamento, ele consegue ter um torque muitas vezes maior. Ele consegue ter uma resposta mais rápida do que num circuito hidráulico aberto. Por quê? Porque o óleo também, logo ele está retornando para a bomba. Então, o óleo, digamos assim, ele não perde muito tempo se movimentando, voltando para o reservatório e então sendo sucionado. Ele, assim que sai do motor, ele já volta para a bomba e já está sendo disponibilizado de novo para o motor para fazer, por exemplo, lá a minha roda girar. Então, a performance, o resultado, ele é superior do que nos circuitos hidráulicos abertos. E um outro ponto é que as folgas, esses componentes que nós temos no circuito hidráulico fechado, as folgas são muito menores do que no circuito hidráulico aberto. Então, isso também ajuda com que a performance, o resultado seja superior. E a confiabilidade, qual que você acha que é mais confiável? No meu ponto de vista, na minha opinião, também o circuito hidráulico fechado, ele acaba sendo mais confiável, justamente por conta de que esses componentes, como eles suportam pressões maiores, eles são mais robustos. Então, no longo prazo, a tendência é que, apesar de trabalhar em pressão maiores, ser mais exigido em muitas vezes, no longo prazo, os circuitos hidráulicos fechados, esses componentes, eles são mais confiáveis, eles vão trabalhar melhor, eles vão dar uma resposta melhor para o que eu busco e, às vezes, até no longo prazo, a manutenção vai ser menor nesse tipo de circuito do que no circuito hidráulico aberto. De novo, minha opinião, se você discordar, deixe um comentário aqui que eu vou analisar, vou ler o seu comentário e vou dar a minha opinião também. E, para finalizar, vamos falar da manutenção. E, na manutenção, o ponto vai para o circuito hidráulico aberto. O circuito hidráulico aberto ganha nesse quesito, na minha opinião, por quê? No meu ponto de vista, vai ser mais fácil você encontrar peças e componentes quando você precisar fazer uma manutenção quando tiver um circuito hidráulico aberto. É mais fácil você encontrar uma bomba de engrenagem, uma válvula direcional, uma válvula reguladora de vazão, uma válvula reguladora da pressão, uma válvula de segurança, do que, muitas vezes, encontrar um componente específico de uma bomba hidro, ou achar uma bomba de pistões, ou achar alguém que vá fazer a manutenção nesse seu componente, nessa sua máquina. Muitas vezes, as pessoas não têm o conhecimento adequado para fazer a manutenção. Então, por conta disso, o ponto, no meu, na minha opinião, o ponto vai para o circuito hidráulico aberto, pela facilidade de você encontrar alguém que consiga fazer a manutenção desse circuito, desse sistema hidráulico. E, mas óbvio, eu vejo que ambos, tanto o aberto quanto o fechado, existe uma dificuldade em encontrar pessoas capacitadas que entendam como um circuito hidráulico, de um modo geral, funciona, e saiba como trabalhar nele. Por isso que vem a grande novidade que eu vinha falando nos últimos dias, que eu vou estar abrindo agora, na primeira semana de março, o meu treinamento, o treinamento hidráulica simplificada. Então, acompanha aqui o canal, vai ser a primeira turma, a primeira turma tem uma série de vantagens por ser um lançamento, tá? As vagas são limitadas para que eu consiga atender todo mundo, mas se você quiser saber mais informações, acompanha aqui o canal, entre para a comunidade do WhatsApp, que lá, quem estiver lá, vai receber o link primeiro, para poder fazer as inscrições. Eu acho que vai valer muito a pena, o treinamento é como é aqui, as aulas, os vídeos aqui no YouTube, com muita animação, com muita informação, ok? Nos próximos vídeos eu trago mais informações e até lá!